Se você se divertir com seus amigos, vai ganhar este super videogame! Muito bem, Eric! Olha só, tem 62 segundos. Vamos ver as cores? Sim? Vocês em casa também. Lá vai! Verde, rosa, vermelho, azul, rosa, verde. Verde, rosa, vermelho, azul, rosa e verde. Jogando! Para o tempo! Muito bem! Vem aqui, Eric! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Faz assim comigo, assim, ó! Vamos lá! Que bom! O Eric chegou a ter o nível número 3 e ganhou o prêmio máximo! Vou te levantar, garoto! É isso aí! Esse foi Pelos! Pelos! Tchau, senhor!